Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Angobloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre o Juliano Belletti, né, que comentou o retorno ao Cruzeiro Ele disse que é o lugar onde ele começou, né, e o ex-jogador será diretor de negócios internacionais da Raposa, beleza? Então, galera, a gente já tinha feito vídeo falando sobre a contratação, né, do Belletti, galera, que ainda trabalha para o Barcelona Se não me engano, tem outras equipes também que ele cuida dessa pasta internacional Ele é embaixador do Barcelona, se não me engano, também, viu, galera? E o Cruzeiro contratou ele pra tentar cuidar um pouco dessa pasta internacional, beleza? Pra tentar arrumar patrocínios, negócios, né, com várias equipes E eu acho que é interessante, né, porque o cara trabalha para o Barcelona Pode ir lá, vamos fazer um negócio para o Barça Aí, ou, acaba falando do Cruzeiro, seria sensacional, né, até porque o Cruzeiro pode aumentar ainda mais a sua marca Que já é grandiosa, aumentar mais ainda, né, com a chegada do Belletti, né, que é um cara bem respeitado internacionalmente Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos E deixar a sua opinião nos comentários, que ajuda a gente demais, beleza? Também, né, se inscreve no canal, que aí você fica por dentro de tudo que acontece no Cabuloso E aqui tem vários vídeos durante o dia e você não perde nada do Cabuloso, certinho? Então, galera, sem mais enrolação, bora falar do Belletti Porque, é, assim, o Juliano Belletti, galera, ele postou a primeira mensagem nas redes sociais Como diretor de negócios internacionais do Cruzeiro Ele relembrou o início da carreira de atleta na toca da Raposa 1 Abre aspas Estou de volta ao lugar onde eu comecei minha carreira como jogador de futebol O Cruzeiro agora como diretor de negócios internacionais É, Global Business, né, foi o que ele escreveu Hashtag um novo Cruzeiro, né O tweet dele, ele... eu não vou conseguir colocar pra vocês, beleza? Mas ele escreveu totalmente desse jeito Foi uma frase curta, beleza? Mas, é, bastante inspiradora E nos últimos anos, galera, o Belletti escolheu o Belo Horizonte pra viver com a família Ele já foi oficializado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues no início deste mês O novo diretor, inclusive, foi ao Mineirão acompanhar o empate do Cruzeiro com o CRB por 1x1 No dia 7 de setembro pela Série B E natural de Cascavel, no Paraná O Belletti chegou ao Cruzeiro em 1992 para integrar as categorias de base Por muito tempo, ele morou na Toquinha Alojamento destinado aos jovens em formação na Toca da Raposa 1 Embora ele tenha iniciado sua trajetória no futebol Como goleiro de futsal, ele despontou como atleta versátil e atuou como volante lateral direito da Raposa O Belletti fez 5 gols em 62 jogos pelo profissional do Cruzeiro Entre 1994 e 1996 E conquistou 4 títulos Uma Copa Master e Copa Ouro em 1995 E o Mineiro e a Copa do Brasil de 1996 Em seguida, transferiu-se para o São Paulo Ao lado do lateral esquerdo do Serginho Numa transação que rendeu a Raposa 5 reforços O zagueiro Gilmar O lateral direito, o Vitor O volante Donizete Oliveira E o meia palinha E o atacante Ailton E como profissional, galera O Belletti, ele vestiu a camisa de Atlético Vidia Real Barcelona Chelsea E a seleção brasileira também, viu? Ele foi campeão mundial com o Brasil na Copa do Mundo de 2002 Na Coreia do Sul e no Japão E o Juliano Belletti De 44 anos, galera Encerrou a carreira no Fluminense em 2011 Entre 2012 e 2016 Ele foi comentarista do Sport TV Além de ser empresário e palestrante Ele é embaixador global do Barcelona Que é um clube pelo qual ele fez uma história Ao conquistar, dentre outros títulos A Liga dos Campeões de 2005 e 2006, né? E esse cara é uma pessoa sensacional Eu gostei bastante dessa contratação, né, galera? Pra quem não sabe Ele esteve no jogo do Cruzeiro contra o CRB No empate por 1x1, né? E ele mora em BH também, né? Então, tipo, pra ele vai ser Mais uma fonte de renda aí sensacional, né? Então, tipo, eu gostaria, né? De ter esse emprego dele aí Que é muito bom, né? O cara trabalha pro Barcelona O cara trabalha pro Cruzeiro É sensacional Imagina, velho Você trabalha pro Barcelona Você trabalha pro Cruzeiro, né? E é uma coisa muito top, né? E eu gosto muito do Belete Eu sou muito fã dele, né? Tanto da trajetória que ele tem como jogador, né? Como profissional, né? E agora na área, né? Quando ele se aposenta do futebol Mas ainda continua trabalhando ali no meio, né? Claro, nos bastidores É... Eu sou muito fã dele, né? E seja muito bem-vindo ao Cruzeiro, Belete Eu gostei muito dessa Contratação e desse anúncio aí Pra reforçar a equipe técnica do Cruzeiro, beleza? Então, assim, galera O Belete chega Ele vai cuidar mais dessa pasta internacional, né? E ele também, né? Já disse que é o lugar onde ele começou, né? E está muito feliz Ele mesmo anunciou nas redes sociais, né? E agora eu torcer pra dar certo Tomara que ele abra muitas portas Pro Cruzeiro internacionalmente, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Que ajuda a gente demais, beleza? Deixei sua opinião sobre A chegada do Belete para o Cruzeiro Então é isso aí, nação Obrigado a todos Vale até a próxima Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti